Vamos aqui para o sorteio. Quem levou o álbum de figurinha, meu diretor, coloca aqui na tela pra gente saber o sorteio de álbum. E Rubens, você morre. Só quero saber. Eu também, só quero saber. Gleice Abreu, eu quero esse álbum. Gleice, é seu então esse álbum. Toma, é seu. Todo seu, pode vir buscar aqui no Grupo RCN de Comunicação. Isso, passa lá na recepção. Na recepção, pode retirar com a Larissa. Com a Larissa, mostra o documento com foto e leva. Depois você faz uma selfie e manda pra gente esse álbum. E quando tiver cheio de figurinhas, faz outra selfie e manda pra gente também. Isso mesmo, tá bom?